Música E aqui ao meu lado, quem sabe de São Paulo Fashion Week, sabe que ele não existe sem a nossa Meire, maravilhosa. Meire, você recentemente participou da campanha do São Paulo Fashion Week, como foi ser chamada para fazer parte, simbolizar a São Paulo Fashion Week? Olha, eu achei o máximo, apesar que eu morro de vergonha de foto, e foi o Paulo Borges que me ligou, ele e o Luiz, fizeram o convite para participar, eu e a Dona Eurides, que era uma campanha de empreendedores. Eu achei o máximo, que você sabe que eu amo o trabalho que eu faço, e para o Fashion Week também foi muito legal esse apoio do Santander, né? Então, achei o máximo, ir lá no pier, fotografar, entrevista, então achei bacana. Teve um dia de modelo, né? Modelo, é. Prefiro coordenadora. Para quem não sabe, a Meire é camareira, e ela tem toda essa equipe que ela contrata essas pessoas para estar aqui fazendo parte, vestindo a gente. Então, ela entrou desse lado dela, empreendedora também. Também, também, é, não deixa de ser, né? Porque eu tenho uma equipe de camareiras. Quantas camareiras? Olha, na minha equipe hoje, atualmente, nós somos que trabalham mesmo, uma média de 25, 30, 32. Então, são 30 empregos gerados. Tem assistente, tem o menino que é o motorista, que faz alguns trabalhos, então são gerados. E daí, fora o Fashion Week, a gente tem convenção, os destiles paralelos, e tá dando pra rolar, apesar da crise, tá indo super bem. São quantos anos, Meire? Desde o primeiro Fashion Week, eu nem sei quantos anos tem, 23? São 23 anos, então. 23 anos do Fashion Week, 23 anos. Neire, muito obrigada. Ela sempre trata a gente com muito amor e carinho, a gente é muito grata por receber essa energia. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigado.